São muitos os relatos motivados pela ação do menino nascido em Lisboa e tornado frade franciscano há mais de 800 anos. Sempre muito compadecido com os pobres, Santo Antônio casava muitos deles sem exigir nenhuma contribuição financeira para a igreja, como era de costume na época. Veio daí a fama de santo casamenteiro. O interessante de destacar é que ele foi um frade franciscano, contemporâneo de São Francisco, um grande pregador e também converteu muita gente no tempo dele. E essa imagem, digamos assim, oficial que é proposta à nossa veneração. Agora, ao lado dessa figura de pregador, ele também adquireu a fama de fazedor de milagres, de grande talmaturro. Então, não só em relação ao casamento, mas em relação, por exemplo, às coisas perdidas. As pessoas acreditam e rezam e pedem que quando desaparece algo, reza Santo Antônio e conseguem, né? Mas para arranjar um namorado, reza a tradição que as moças são capazes de fazer de tudo e recorrer às mais variadas crenças ou simpatias. Uma das mais famosas é esta. Basta que você compre uma imagem do santo, retire o menino Jesus e repita o seguinte. Devolverei o menino Jesus quando conseguir o namorado. Então, assim que você desencalhar, faça o prometido. Quanto ao fato dele ser tido como casamenteiro, é porque no tempo dele havia um casal que estava com dificuldade de se casar e ele ajudou esse casal a se casar, né? O rapaz não tinha como conseguir recursos, né? O dote chamado na época para se casar e ele ajudou. Por isso, ele se tornou o santo casamenteiro. Na busca pelo namorado perfeito, vale tudo. De horas na academia, há milhares de simpatias. Quando o assunto é o dito santo casamenteiro, simpatias não faltam e as receitas para conseguir amor colocam o pobre santinho em geladeiras, posses de mel, xícaras de açúcar e por aí vai. O dia dos namorados no Brasil é comemorado na véspera do dia desse santo. Em Parnaíba, a festa do Santo Antônio começou no dia 1º em várias comunidades que o recebe como padroeiro e termina neste sábado, dia 13 de junho. Tchau. Tchau.